A live tá normal, né, gente? Eu não consigo... Ah, tá, tá normal. É que o meu OBS não quer me mostrar mais nada agora. Eu tô com um monitor na live aqui. Eu tô dando uma olhada, tá tudo normal. É, eu tô vendo pela Twitch também agora, né? Mas é que a Twitch eu vejo alguns segundos depois. Sim, Marcelão, tem muito jogo que é melhor no controle. Ah, o FPS tá melhor agora. A qualidade... Gente, a qualidade tá bem ruim, né? Da imagem, peço perdão por isso. Ó, esses cabelo. Jesus. Sabe o que isso tá aparecendo? Mortal Kombat no Switch. Nossa. Tá igualzinho o Mortal Kombat no Switch. Ah, então agora a gente tem que achar a chave. Tem armadilha aqui, ó. Se quiser hackear. Caraca. É... Ih, peraí. Ah, eu achei que você era o outro me chamando. Onde é que eu tô indo? Ó, lá vou eu ficar perdida de novo. Vamos abrir o mapa. E aí, já tá trancada a porta. E acho que ele trancou aqui também, ó. Ai, socorro, alguém me ajuda. Tô sendo pegado pelo zumbi. Tô indo, tô indo, tô indo. Acho que não deu tempo. Nossa senhora, véi. Eita, já vou morrer. Peraí, Kika, eu tô tentando aqui. Pronto. Eita, o zumbi fio a cabeça dentro do chão. Ai, meu Deus. Ai, ai. Não deu tempo de parar. Ah, eu ganhei o segundo meus corpos. Onde vocês estão? Tá bom. Eu presunto com a January aqui. Com o zumbi a gente ganha segundos. Ai, meu Deus. É. Nossa, fechou a porta na minha cara. Tem um cachorro indo aí. Tem um cachorro indo aí. Ele tá focando em mim aqui. Ele tá cheio de coisa. Ó, o Otto tá indo pro zumbi, ó. Cuidado, que agora fica embaçado. Obrigado. Vamos, vamos, vamos. Foi, foi, foi. Vamos. A gente tem que achar o que é mesmo? A chave. Três chaves, eu já achei uma. Agora a gente tem que dar a volta no mapa. Como você acha rápido assim? Aqui não tem nada. No escritório não tem nada, tá? Ele passou a madrugada inteira jogando. Ele não quer falar. No escritório ele não tem nada, tá, gente? Quando a gente chega perto da chave, ela fica... Ela fica com um azulzinho. Ah, tá. Ó, mas não tem mais nada aí. Tipo, a gente tem que dar a volta no mapa agora. Tá. Por esse lado aqui, ó. Deixa eu habilitar o mapa de novo. Só vou acompanhar o Vini. O correr tá ruim aqui. Tá ruim pra vocês também? Correr? Tá, tem que se apertar uma vez e ela corre pra sempre, aparentemente. Não tem que segurar. Tem que estar tranquilo. Eu também. Ah, pra cá, pra cá. É, no Resident Evil não é assim. Meu Deus. Ih, pronto. Começou. Então é aqui mesmo. Socorro, Vini, ajuda! Desculpa, grita. É a câmera. Não sei se tem como. Ih, vou morrer, vou morrer, vou morrer, vou morrer, vou morrer, vou morrer. Meu Deus, cadê a minha arma? Minha nossa? Caraca, por isso que você joga de velho aqui. Eu não tenho arma, que ótimo. Eu tenho bala, mas não tenho arma. Eu rio na cara do... Gente, alguém me levando aqui. Obrigada. Enquanto ele tá focando em vocês, eu tô tentando achar as chaves, tá? Eu acho que eu achei todas. Deixa eu me curar aqui, senão eu agavou. O Vini jogou sozinha, a gente tá aqui só pra ir pra cá. Não, não é aqui dentro. Pera, pera, pera. Tá, é... Não aparece no mapa. Ai, caraca. Eu também tô vendo as duas chaves. Ah, ele se tocou que eu tô indo sozinho aqui, agora ele tá focando em mim. Ué, as chaves tão aparecendo. Tava no lugar, mas não tava aparecendo onde tava. É, eu acho que é através da parede, né, que tá mostrando. É, nossa. Pra como chegar ali, não sei, acho que eu... Ah, pera aí, tem uma chave aqui onde eu... Ah, tá do outro lado aqui, ó. É, tá do outro lado essa. Ah, tá, já peguei a chave. Ai, meu Deus, vai sobrar pra... Ai, meu Deus, cachorro. Uma armadilha. Tem mais uma chave ali que eu não consigo chegar no lugar. Ah, tem um zumbi aqui. Eu não mando do mapa, gente. Tô matando um aqui. Pera aí, tô chegando aí também. Tem outro. Gente, eu tô com uma chave, só não sei o que eu tenho que pôr. Gente, eu tô perdida. Ah, tá, já vi ali. Eu tô abrindo a passagem secreta aqui que dá a volta no mapa. Botei uma peça aqui. Maravilha, maravilha. Agora o Vini tá com a outra. É, só fugir. Onde? Aqui, lá onde ciclo pra chave. Ah, aquele cadeado, entendi. Armaquilha no chão. Bora. O Marcos consegue. Tentei, não ganhei. Ufa, foi bom, foi bom, foi bom. A gente tá com tempo todo. Foi bom, eu só preciso comprar uma arma. Porque eu comprei bala e não comprei arma. Agora vem aquela parte chata de tentar achar o zumbi segurança. E pegar o cartão. É, como eu sou a que tem arma aqui, né, que atira. É, eu acho que é bom eu ir com alguém, né, pra... Puta merda, parece que não é uma arma boa, né. Pode ser, pode lembrar o que as habilidades dele fazem... Ó, fica todo mundo parado aqui, não se mexam. Tá. Uhum. Vocês estão lembrando de usar as habilidades? Eu não. Sim. Eu não. Mas você sabe jogar, né, Vini? Que isso? Só estou tentando ainda. Ah, e agora eu coloquei a habilidade aqui, ela fica com munição infinita, que legal. Maravilha. Tem que lembrar de fazer isso quando apareceu o boss. A ult do Mastermind. Acabou. Nossa, mas é outro mato totalmente diferente. É. Caraca, velho. Dá pra ajudar quando... Sim. Tem... Tem que achar o segurança. Tem que achar o segurança. A gente tá aqui, segurança. Agora eu tenho que achar o zumbi que tem o coisa, né? É. E eu acho que eu fiquei trancada pra fora. Cara, eu tô vindo olhar. Acho que eu vou morrer. Achei, achei, achei. Tá em mim, tá em mim, tá em mim. É, eu definitivamente vou morrer. Eu fiquei pra trás, pra variar. Eu tô apertando toda hora o shift pra correr, mas tipo... Eu também tô fazendo isso. Eu tô errando toda hora isso. Ok, peguei a chave. Gente, eu tentando esquivar. Ah, o Otto tá sem piedade de mim aqui. Vamos achar o... Aqui, a Kika tá aqui. Segura a Kika. Levanta a Kika aí. Vamos ver se não tem um zumbi aqui, ó. Tem, tem vários. Peraí, então. Peraí, peraí, peraí. Eu botei... Peraí. Ah, eu só consegui ir pra frente, gente. Eu queria voltar pra aquela sala. Ai, não, cara. Ela vai trazer o William Burkin. Ufa, corre, 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 corre. Ai! Caraca! Pera. Oh, shit. Puta, eu tenho uma arma boa, cara, pra enfrentar o William Burkin. Agora é meio embaçado pra... Ó, que é a melhor coisa. Tô travado. Sala da Umbrella, ó. Tô travado. Eu ferrou. Olhem aqui, ó. Na salinha, esperem de passar. Acho que é a melhor coisa. É, eu entrei também. Acabei de entrar. Deixa eu ver se eu consigo uma arma. Deixa eu ver se eu consigo uma arma. Com a chave, gente. Pô, mas não tem uma arma boa. Eu queria pegar uma... Uma shot, mas não tem dinheiro. Eu. Não tem dinheiro pra comprar shots. Eu tô preso aqui. Ah, Magnus. Tem dois zumbis e o grandão. Eu voltei pro começo, mas eu vou encontrar vocês, pelo jeito. Ok. E foi feito. Pô, às vezes voltar pro começo é uma coisa boa quando você morre. Por exemplo, dessa vez. Ou dá o clarão, ou o Tyrone tem que dar o... Não. Não adianta tirar no olho, né? Ai, caraca. Eu prendi aqui na armadilha. Pronto. Nossa, o que que tá acontecendo? Matou. Pô, você vira zumbi. Onde a gente tem que ir? Aferrou ele. Gente, eu preciso muito de uma arma boa, cara. Pra eu poder enfrentar o William Burkin, mas não tá aparecendo arma boa. Eu tô com a minha habilidade... Eu tenho a impressão que não vale a pena enfrentar o Burkin. Tipo, vale a pena correr atrás dos terminais. É, eu tô percebendo. Os terminais no mapa. Tem três terminais no mapa. Tem que ir atrás deles. Mas eu não sei quem tá com a chave. Eu tava com a chave. Ah, precisa dar chave pra ir nos terminais? Ah, parece que tá caída. Ah, tem uma aqui, ó. Ah, já é. Ah, acabou o tempo. O vilão eu acho que tá muito overpowered ainda. Tá mais balanceado do que tava no passado. Mas, tipo, ele pode fazer a diferença com um zumbi só que ele controla. Tipo, eu acho isso meio... Vamos... Agora eu vou jogar eu de Mastermind pra pessoal da live ver. Como é que é jogar de Mastermind. Espero que eu não perca. Vou passar a ver...